Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre um conceito muito importante na análise técnica que são os pivôs, pivô de alta e pivô de baixa. Você já deve ter ouvido falar por aí, mas talvez não tenha dado a devida importância. Então, os pivôs de alta e pivôs de baixa são extremamente importantes para qualquer um que usa análise técnica, mas especialmente para o trader seguidor de tendência. Então, esse trader seguidor de tendência, com pivô de alta e pivô de baixa, ele vai estar conseguindo identificar o início de uma nova tendência. Vamos olhar aqui rapidinho no quadro negro, no caso, o quadro branco. Os mercados se movem em tendência. Então, pessoal, a gente vai observar o quê? Que o preço pode ser de uma ação, pode ser do Bitcoin, qualquer preço ali de um ativo negociado, ele vai estar sendo influenciado ali por uma série de fatores que vão estar ali, em última instância, oferta e demanda, mas ele vai estar sendo influenciado a seguir uma tendência, seja de alta, de baixa ou lateral. Então, a tendência de alta, que é a progressão de topos e fundos ascendentes. A tendência de baixa é classificada pela progressão de topos e fundos descendentes. Então, esse topo é mais baixo que o topo anterior e esse fundo é mais baixo que o fundo anterior. Eu sei que tem gente que já deve estar com dúvida aqui o que é fundo, o que é topo. A gente já vai ver exemplo real aqui, vou abrir o gráfico de Apple. A gente tem também a tendência lateral de um ativo, tá? Então, ele fica trabalhando ali com topos e fundos na mesma altura, tá? E não é exatamente na mesma altura, tá? Basicamente, a gente consegue identificar um range, tá? O range é essa distância, onde está ali a região dos topos, onde a gente vai identificar resistência, e a região de fundos, onde a gente vai identificar suportes, tá? Então, quando a gente observa que o ativo está trabalhando num range, ele está ali numa tendência lateral. Beleza! Então, fica aí a questão, o que é o tal do pivô? Se a gente está aqui numa tendência de baixa e o preço sobe aqui, por enquanto, segue a baixa. Aqui ele também deu uma subida, subiu, depois caiu. Aqui ele também tinha dado uma subida e caiu. Então, qualquer alta do preço, depois de uma pernada de baixa, deve ser encarada como uma simples retração, uma correção dessa queda. Então, caiu, 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 uma hora o mercado dá um respiro. Mas você deve partir da premissa que é só uma retração. Ferramentas como Fibonacci e indicadores como volume financeiro vão te ajudar, vão te auxiliar nessa leitura, tá? Porque a pernada de tendência costuma apresentar um volume financeiro ali maior do que a pernada corretiva, tá? E Fibonacci vai te ajudar a ver aqui, ó, retração de 50% e tudo mais. Tem aula de tudo isso, tá? Volume financeiro, Fibonacci, tem aula de tudo isso no canal. Então, se inscreve no canal. Então, se você observa que o preço começou a cair aqui, mas depois começou a subir, você já fala, peraí, deixamos um fundo mais alto que o fundo anterior. Antes, cada fundo, ó, é mais baixo que o anterior. Então, esse fundo do preço foi mais baixo que esse, esse fundo foi mais baixo. Quando a gente deixa um fundo mais alto, a gente começa a observar que a gente está construindo o chamado pivô de alta. No momento que ele rompe esse topo aqui, a gente confirmou o pivô de alta. Eu tenho uma metodologia operacional que gira em torno desses pivôs aqui, usando Fibonacci, que é muito complexa para essa aula de iniciantes, mas é uma metodologia toda em torno dos pivôs. Essa é a importância do pivô. Você consegue construir uma metodologia operacional só em torno deles. Então, pessoal, esse é o pivô de alta. Quando a gente deixa um fundo mais alto que o fundo anterior, depois de uma queda, depois de uma progressão de topos e fundos descendentes, e a gente rompe o topo. Pivô de alta, tá? No meio disso, a gente pode também botar uma média móvel, tá? Eu mencionei volume financeiro, mencionei Fibonacci. Você também pode colocar uma média móvel, então o preço se mantendo abaixo da média e faz um pivô de alta e passa para cima da média. São estratégias ali dos traders seguidores de tendência, tá? Porque a média móvel, ela rastreia a nossa tendência. Então, o pivô de baixa, fica óbvio o que é. É quando a gente pega e inicia uma nova tendência. Então, a gente vinha numa tendência de alta, uma progressão de topos e fundos ascendentes, o preço vai e estabelece um topo mais baixo que o topo anterior e perde o fundo, tá? Agora chega de teoria, vamos ver na prática. Eu estou aqui em Apple, no gráfico diário, e a gente observa o quê? Esse exemplo é muito bom, porque você vai ver uma sequência de candles autistas. E aí você fala, cadê o tal do fundo? Porque a gente queria ver o quê? Puxou, corrigiu. Deixou um candle baixista. Puxou, corrigiu. Quando vai direto assim, significa que se você descer um tempo abaixo, a gente está no diário. Se você for no gráfico de uma hora, você vai ver uma progressão de topos e fundos ascendentes. Então, às vezes o ativo não vai deixar pivô, um pivô de reversão, para você poder trabalhar essa tendência. Ele não vai deixar no tempo que você está olhando, mas em algum tempo vai estar deixando um pivô. A não ser que você opere um minuto. Aí já era. Às vezes dá um tiro ativo e não deixa o pivô. Mas na maioria das vezes, na maior parte do tempo, os mercados não vão mudar de direção sem deixar um sinal. Martin Pring, análise técnica explicada. Na maior parte do tempo, os ativos vão deixar um sinal. Às vezes esse sinal vai ser um pivô de reversão, um pivô de alta ou um pivô de baixa. Às vezes vai ser uma figura clássica da análise técnica, como o topo duplo, o ombro cabeça a ombro. Você já deve ter ouvido falar. Essas figuras gráficas e o pivô de reversão, eles sinalizam para o trader que uma nova tendência pode estar começando. E essa é a importância. Porque se você entra numa tendência do ativo no início, você tem muito chão pela frente. Então você tem um alvo maior. Você tem possibilidade de rentabilizar mais o seu dinheiro. Então, pessoal, aqui a gente observa, nesse tempo gráfico, disparou e não deixou o pivô na alta. Mas olha aqui na baixa. A gente puxou, corrigiu. Já temos um topo mais baixo que o topo anterior. Mas eles estão muito próximos em altura. O pivô de reversão que eu gosto de trabalhar, ele vai dar uma puxada para baixo, vai fazer uma correção. Esse candle verde está sinalizando para mim a correção. E essa correção, se você pegar desse topo, com o Fibonacci, depois assiste minha aula de Fibonacci, você vai ver que ele vai ter corrigido 38% a 50%. No máximo, 61%. Esses são pivôs interessantes da gente trabalhar. A gente que é trader seguidor de tendência. Inclusive, nas aulas de Fibonacci aqui do canal, eu vou te mostrar toda a projeção desse pivô. Que é toda a base do método que eu ensino para os meus alunos. Então você observa aqui, olhando aqui para o passado, se você está atento a esse movimento, a essa correção, e observa que vai vir aqui para perder esse fundo aqui, tendo deixado um topo mais baixo que o topo anterior, se você consegue fazer essa leitura, você vai conseguir fazer entradas aqui. Você entra vendido aqui. Talvez por ser um vídeo iniciante, possa ser estranho a ideia de entrar vendido. Mas você entra vendido aqui. Dá para lucrar com a queda do mercado. Aqui, por exemplo, a gente faz esse movimento até aqui. E corrige. Se eu puser Fibonacci, vocês vão ver que respeita Fibonacci. Mas é uma aula introdutória. Não precisa nem falar de Fibonacci nesse momento. Só precisa entender o quê? O ativo, que vinha numa tendência de alta, vinha numa tendência de alta, deixou um topo mais baixo que o topo anterior. E esse fundo aqui, ele foi perdido nesse momento. Foi violado. Então, percebe que a média móvel, essa aqui é a média de 20. É a que eu prefiro para o meu método operacional. Percebe que o ativo se mantém acima dela, numa tendência de alta. Quando a gente arma o pivô de reversão, a gente está abaixo dela. Então, quando perde esse fundo aqui, você sabe que provavelmente o ativo vai fazer uma nova pernada de baixa. Então, aqui a gente fez uma perna de baixa. Corrigiu. E vem uma outra pernada de baixa. Essas pernadas de baixa, você pode ir marcando da forma que eu ensino no canal, nos vídeos de Fibonacci. Mas já que você é iniciante, que eu botei no título do vídeo, iniciante, você não precisa pensar nesse momento em Fibonacci. Você só precisa pensar em identificar uma tendência de baixa e identificar o momento que ela reverte. Ela puxa e reverte. Então, aqui, fundo mais alto que o fundo anterior. Você já poderia observar que quando esse topo fosse rompido, esse topo aqui, nesse momento, você já poderia observar que existia uma probabilidade alta do ativo engatar numa tendência de alta. Essa é a importância do pivô. Pivô de alta, pivô de baixa. Porque você vai estar conseguindo identificar que uma nova tendência pode estar começando e, com isso, você se posiciona de modo a lucrar com isso, a rentabilizar o seu dinheiro em cima disso. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Confere as playlists do canal. Tem muito material aqui para trader iniciante. Também tem material mais avançado. E é isso. Tamo junto. Sucesso. Aquele abraço. Aquele abraço.